Música Sou ilimitado, meu poder é grande O universo entrega o mundo distante É toda a vitória, todo o que é grande Vida bem Sou eu quem faço a chuva descer Se não me arrega Sou eu quem faço as flores florescer No seu jardim Sou eu quem ponho o meu filho no meu Sou eu quem vim do nosso céu Sou eu quem tinge o de branco e amarelo Nos faze e nos faze Sou eu quem faço o seu lugar lá Pronto eu piso até a terra a bala Estou presente hoje como grande Estou aqui A mim para dizer Que sou grande, sou eterno, sonho na palavra Que me deixado enquanto pés A moça do meu carro Eu venho dentro da local e faço o meu marinho Que se sobrou pra mim em vez de estar tomando o time Se eu não sou de levar desaforo na casa Já fez a luta, fez a luta, fez a luta do meu marinho O meu poder não me deixou o meu marinho Eu sou eu quem me ajudarei Eu sou eu quem sonho pra mim Eu sou eu quem faz o seu lugar lá Eu sou eu quem faz o seu lugar lá Aqui para dizer Que sou grande, sou eterno Sou inabalável E ninguém sabe quando pesa Força do meu caso Eu venho dentro da fronteira E faço uma marinha Que te soporta, minha igreja está Tomando de mim E eu não sou de levar de trabalho pra casa Eu venho na luta, venho na terra Eu venho na batalha O meu poder é tão imenso É encalculada Eu não vou ver quem curarei E eu sou comigo da fé Tem um gosto, um dor em minha mão Tudo está sobre a minha submissão Tudo que acontece, eu vi acontecer Só acontece quando eu assim quiser Eu derrubo os planetas na palavra Eu não acredito que o esforço de uma arma Mas eu vou te escolher o corpo Eu pede Eu compro a luz do meu visto e amarelo Eu vou te dar E uma vida me vou dar Então é com o meu amor E o meu poder é tão imenso Eu não sei se eu vou fazer Eu vou morrer com a volta do ar, eu vou morrer E se não volta, me retenço, tá tomando o time E eu não vou te levar, se na fora, se na fora Eu vou te levar, se na fora, se na fora, se na fora O meu poder é muito inenso, né, e a fulana Eu não vou ter que usar em mim E eu sou um lugar prazer Eu sou um lugar prazer Eu sou um lugar prazer Eu não vou ter que usar em mim Eu não vou ter que usar em mim Glória a Deus!